Como tratar gastrite e úlceras com plantas medicinais? Vamos responder a essa pergunta de um seguidor Olha, você pode fazer um chá Você pode utilizar espinheira santa, erva baleira e arueira vermelha, pimenta rosa Vai ser muito bom para tratar gastrites e úlceras Você também pode fazer um suco utilizando batata doce Você pode utilizar bálsamo, vai ser muito bom E couve, couve, bálsamo e batata doce Faz um suco e você vai ver que é muito bom para tratar gastrites e úlceras também E você pode fazer tintura com erva baleira Utilizando a arueira vermelha Utilizando também a espinheira santa Faça a tintura, vai ser muito eficiente Se for agapilore, faça uma tintura com hiperroxo e gerânio Para combater o agapilore Uma úlcera nervosa, utilize também plantas ansiolíticas Como capim cidreira, melissa, erva cidreira Plantas mulungu, colônia, coentro O chá das sementes de coentro Para acalmar, para aliviar a ansiedade e o estresse E assim também diminuir as úlceras e a gastrite nervosa Faça isso e você vai ver que com certeza você vai resolver o seu problema de gastrites e úlceras Se você tem dificuldade em encontrar plantas de qualidade Conversa com a Larissa no WhatsApp Que aparece na tela do seu vídeo E nós temos plantas de altíssima qualidade para você fazer os seus tratamentos Se você quer aprender a fazer tintura Nos comentários vai ter um link ensinando a fazer tintura também Vai lá, aprenda a fazer tintura e faça você mesmo o seu tratamento Depois Obrigado.